Gente, agora é sério, vamos conversar sobre esse vídeo que o Renan do MBL lançou recentemente pra querer dizer que imposto não é roubo, porque não só ele falha em fazer esse argumento e a estrutura argumentativa dele contém vários erros diferentes que mesmo que ele estivesse falando usando um argumento sobre qualquer coisa ainda estaria errado, o pior de tudo é que ele faz um argumento coletivista quer dizer, ele não faz o argumento liberal contra o argumento libertário, ele faz um argumento coletivista de que você tem uma dívida com ancestrais, com coletivos, com um coletivo ao redor seu e esse seria o argumento que você faria se você quisesse ser contra a liberdade isso é extremamente grave e honestamente tem uma dificuldade muito grande de explicar concisamente em menos de nove horas o quão grave é isso mas tentando resumir, esse cara é uma das lideranças do MBL, ok? não é um zé louco na internet qualquer, não é um textão de facebook, não é um comentário de youtube de algum cara que acha que refutou a gravidade via sei lá o que esse cara é um dos maiores puxadores do movimento Brasil livre, ok? esse cara é, está diretamente envolvido com políticos, inclusive tem pessoas dentro do movimento que são agora políticos o Kim como deputado federal, o Mamãe Falei como deputado estadual, o Holliday como vereador, etc e isso aqui o cara está falando de núcleo de filosofia, de coisas mais básicas o que você considera coisas básicas da sociedade, da interação humana e o cara falhar tão absoluta e completamente, em praticamente qualquer nível ou concepção em fazer esses argumentos, em fazer um argumento coletivista é putamente preocupante é muito grave, porque isso não faz me preocupar só com o quão ele está errado mas cadê o fundamento disso? porque você imaginaria que a cabeça teria que ter, que uma das cabeças teria que ter uma coisa clara, né? qual é o fundamento desse movimento? e me preocupa também as pessoas que estão se associando com esse movimento acreditando que isso aqui vai defender liberdade e então vem um dos líderes fazendo uma desgraça tão completa de argumento fazer um argumento coletivista, um argumento anti-liberdade na prática e não conseguindo compreender aquilo que ele está argumentando e a outra coisa também que é preocupante é que não só ele erra mas todo mundo na sala ali, pelo jeito, não percebeu isso o vídeo, porque assim, eu já fui gravar lá dentro do MBL tem toda uma equipe, tem uma galá de gravação, tem uma galá de edição tem gente assistindo, etc pelo jeito, ninguém na cadeia toda, até entre esse vídeo ser gravado e ser publicado ninguém percebeu, minha nossa senhora que está acontecendo aqui então não é um cara a equipe inteira não percebeu o problema fundamental nesse vídeo isso é grave então se você está se aliando, se você está se juntando com esse movimento você está participando com isso, achando que você está defendendo liberdade olha isso porque isso é o que um dos líderes deles defende e tá... cara, para isso estar errado, isso aqui precisa melhorar muito e contexto, ok? o Arthur, do Mamãe Falei, fez um vídeo lá nem vou contar a história longa porque não importa a essa altura ele fez um vídeo que ele falou que imposto não era roubo e uma galera libertária foi lá criticar ele parte foi boçal, mas é verdade, tem uma puta galera dentro do... não, não é uma puta galera tem uma pequena galera dentro do movimento libertário que faz parecer muito maior do que é que é boçal em vários sentidos mas isso acontece no ser humano qualquer movimento vai ter isso, ok? e isso incomoda pra caramba e tudo mais eu vivo sendo alvo dessa galera também, enfim mas enfim, isso criou toda uma treta e tudo mais e o Renan resolveu fazer um vídeo não sei o que criticando essa galera e tentando argumentar então porque que imposto não seria roubo e primeiro, não tem como sequer você fazer o argumento de que imposto não é roubo porque um argumento presume que imposto é roubo porque um argumento presume propriedade privada ao argumentar eu tô demonstrando minha propriedade privada eu tô presumendo que você tem e eu tô presumendo que você tem direito de se apropriar e de usar as coisas e de comercializar elas isso é uma base lógica pra eu fazer um argumento com você esse é o argumento inteiro da ética argumentativa do Hans Hermann Hoppe vai estar coisas lá na descrição pra você ler sobre isso mas é sequer impossível você construir esse argumento é por isso que nem sequer tem sentido ter um debate sobre isso porque a existência de um debate refuta o ponto que um dos debatedores vai tentar fazer de que imposto não seria roubo ok? e se você quer refutar isso, beleza lê lá o que o Hoppe falou, refuta, manda pra ele certamente é outra coisa mas o ponto é não tem nem sequer como você fazer esse argumento mas aí você pode tentar fazer uma série de argumentos você pode falar assim ah, mas sem imposto como a gente resolveria as coisas que é uma possibilidade de argumento tá errado, mas enfim é um argumento pragmatista, digamos assim você pode tentar fazer um argumento de você concordou com isso por causa do contrato social você pode tentar fazer ele não faz esses argumentos que já seriam ruins ele faz um ainda inferior um argumento ainda pior descontando outras coisas que nem vale a pena comentar muito que é assim, dele falar assim ah, esse libertino nunca viu uma DARF que ia falar que imposto é roubo é sério é sério que a gente tem uma liderança de um movimento de liberdade falando, fazendo uma discussão filosófica profunda dessas pra discutir uma coisa tão fundamental e ele usa um argumento porcaria desses porque assim, de novo não é um zé num sessão de comentários no YouTube é uma das lideranças de um movimento que quer causar uma mudança ideológica no Brasil ok? que quer causar uma mudança política quer causar uma mudança social ok? e usa esse tipo de argumento isso aqui é pior que grave ok? então, descontando isso esse tipo de coisa ele ainda e descontando também outra coisa que ele fala assim ah, vamos então fazer uma visão menos emocional como se o argumento fosse emocional porque não é ele demonstra completo desconhecimento de que o argumento libertário de que imposto é roubo e o estado de uma gangue é um argumento ético é um argumento muito mais complexo do que isso ele demonstra que ele não conhece isso que é a reduzição a um comentário emocional ele então usa justificativas pra dizer não imposto é correto por e daí ele faz um argumento coletivista que eventualmente se reduz a você tem uma dívida com outras pessoas que você não pode não querer ter e por causa disso você deve tributos e você deve sacrifícios você deve esse tipo de sacrifício a um outro grupo a outros grupos e tudo mais você tem que se submeter isso você não pode não participar disso e daí ele vai tentar fundamentar isso isso é um argumento coletivista um argumento coletivista se opõe ao argumento individualista que é o argumento liberal o argumento liberal é que existe um indivíduo esse indivíduo tem direitos deles direitos negativos direitos de não direitos de não ser agredido no fim das contas o direito à propriedade privada e para a proteção desses direitos tem que existir uma estrutura o argumento liberal clássico que tá errado é de que pra isso você tem que ter um estado pra proteger isso tá errado e porque você não pode via argumento argumentar a favor do estado porque você estaria se contradizendo mas de novo não vamos entrar nisso esse seria o argumento liberal o indivíduo existe e o argumento libertário é que o indivíduo existe ele tem esses direitos e você não pode ter um estado porque isso violaria esses próprios direitos ele não pega esse argumento individualista ele pega o argumento coletivista pra dizer existe um coletivo que é superior a um indivíduo e cujo esse indivíduo por existência tem uma dívida de existência uma dívida de ser com esse coletivo e uma dívida então de tributos e de obediência de mais um monte de coisas que estão implícitas nisso não coisas que o Renan talvez tenha falado explicitamente mas que estão implícitas implícitas nesse argumento talvez ele não sacou porque de fato talvez ele não compreenda o argumento que ele tá fazendo que é uma das duas teses que eu tô na minha cabeça pra tentar digerir isso a outra é que ele tava trolando a gente talvez sei lá mas ele talvez não entenda isso ele faz o argumento que existe um coletivo que pode então controlar que o indivíduo tem uma dívida isso e o coletivo então pode fazer coisas o indivíduo tem uma dívida de submissão e esse é o argumento coletivista que gera vários problemas ok? deixa eu já explicitar eles pra depois quando a gente for fazer a análise do vídeo você já sacar porque se você deve obediência ao coletivo se você deve tributos ao coletivo o imposto no caso ou se você deve sacrifício de vida como ele fala várias vezes sacrifício de liberdades etc quem decide? porque se você tem uma ética individualista eu tenho direitos você tem direitos eu posso conceder coisas a você mas eu tenho o direito de conceder e de retirar o decisor sou eu o indivíduo se você tem um coletivo e o indivíduo tem uma dívida com o coletivo quem decide? ah, então eu devo tributos quanto? quem vai decidir? porque não pode ser o indivíduo porque o indivíduo deve certo? porque ele não pode ter liberdade pra falar quanto ele vai dever porque senão ele pode falar zero como é que ele vai escolher? ele tem uma dívida certo? você não pode chegar pro teu banco e falar eu me identifico eu devo 10 mil reais pra vocês mas eu me identifico como uma pessoa que deve duzentão não quem decide é quem te emprestou no caso então seria o coletivo mas quem é o coletivo? porque o coletivo não é um indivíduo certo? porque o indivíduo ele tem uma dívida de tributo ele tem uma dívida de obediência etc, etc então quem decide pelo coletivo? o coletivo? mas o coletivo não existe é o consciente coletivo é o a gente vai fazer uma eleição a gente vai fazer um e aí o que acontece? a solução que é apontada historicamente pra isso pelo Hegel é algum cara que compreenda o coletivo que desce o espírito do coletivo ele compreende essas coisas maiores e ele vai captar isso e vai guiar gente, essa lógica é a lógica que dá no fascismo Rafael, você tá dizendo que o Renan é fascista? não eu tô dizendo que ele muito provavelmente não entende a estrovenga que ele falou e que a conclusão lógica disso desse tipo de raciocínio é isso a outra conclusão é o coletivo dos trabalhadores do proletário dos ancestrais dos líderes dos protetores da sociedade dos pais dos anciões sei lá você pode criar qualquer um certo? alguns coletivos vão ser mais identificados com direita outros vão ser mais identificados com esquerda mas esse coletivo então decide que é uma posição de maneira geral você vê essa posição mais argumentada pela esquerda os trabalhadores os negros os índios as mulheres certo? ah, mas se eu sou uma mulher eu discordo você é uma traidora da classe então você tem esse tipo de argumento quando você tem um coletivo e uma dívida com um coletivo é esse tipo de lógica que você tem que ter você não tem como ter uma ética coletivista e direitos individuais e propriedade privada um não é logicamente compatível com o outro e ele fez esse argumento coletivista mas tá vamos lá para as fundamentações vamos lá para como ele tenta elaborar esse argumento de que imposto não seria roubo de que tudo bem você pagar atributos primeiro você vê o tipo de argumento que não deveria ser levado a sério com nada esquece que o assunto é libertarianismo digamos que o assunto é pão sei lá não, ninguém na Suécia acha que imposto é roubo porque eu fui para a Suécia quatro vezes não, se fosse três não vale quatro já vale eu fui para a Suécia e ninguém lá acha que imposto é roubo na verdade eles acham que isso é muito natural alguns países muçulmanos acham que é muito natural mutilação genital e que mulher nem é gente eles acham isso muito natural muito normal é da cultura deles a sociedade deles se construiu assim é a liderança de um movimento que hoje está dentro é uma das lideranças de um movimento que está hoje dentro da política que quer causar uma mudança e faz esse tipo de argumento ok não, nós pertencemos à nação porque é legítimo você vou tentar justificar ele vai e fala lá então eu vou tentar justificar porque nós pertencemos à nação e porque é legítimo você compartilhar os seus rendimentos sua liberdade até a sua vida para começo de conversa ele confunde estado e nação ok você pode ter assim ah, eu tenho um grupo que eu me identifico eu compartilho coisas com eles sei lá, culturalmente sei lá, pega os góticos pode ser, pronto a gente compartilha um gosto musical a gente compartilha um gosto por roupas ou por uma determinada cor ou por um jeito pensado existe um compartilhamento de ideias aqui e a gente se associa e se você quiser se associar com essas pessoas você se identifica com elas e você quer participar disso e você quer entregar coisa você quer dar dinheiro pra isso você quer participar disso você quer morrer pelos caras vai lá filhão seja feliz isso é uma organização livre estado não é isso estado é a obrigação de participar disso você vai falar eu acho que você se identifica ah, eu não me identifico não usando o argumento do Renan parafraseando o argumento dele aqui vá tomar no cu que você não se identifica você se identifica assim é como se você respondesse isso você se identifica e você vai participar ah, eu não quero eu não sei o que aí vem o argumento coletivista que você vê a esquerda usanar então você é um traidor de classe o que? um negro que acha que negro não tem que ser ajudado pelo estado que não tem dívida histórica não, você tá traindo você é capitão do mato ah, uma mulher que não é a favor do feminismo machista, traidor não sei, alienada você vai ter que usar isso como argumento digamos, eu não me identifico com a nação eu não quero participar essa é a lógica do estado não, se você se identifica assim você vai participar ou você não se identifica dane-se, você vai pagar paga o aumento lá dos caras acabou é isso o tipo de coisa que o cara confunde e confunde compartilhar com ser confiscado se eu quero compartilhar alguma coisa com um grupo pode dar o nome de nação se você quiser tá bom você compartilha alguma coisa com o grupo você quer participar você quer compartilhar coisas com isso ou pra usar uma palavra mais precisa que palavras são importantes aqui você quer trocar alguma coisa com ele você fala eu recebo coisas aqui eu quero entregar coisas porque eu acho que essa relação vale a pena isso é uma troca isso é um compartilhamento isso é uma troca isso é um comércio ok agora outra coisa é você tributar confiscar ok tributo não é compartilhamento é imposto você não tem um compartilhamento imposto você não tem uma doação imposta se chama roubo você não tem uma relação imposta se chama escravidão sei lá estupro você não pode misturar essas duas palavras ok claramente tem uma falha muito profunda de conceitos aqui que vai tentar demonstrar que claramente você vê que ele confunde isso ao longo do vídeo várias vezes mas vamos lá próximo argumento não porque o ser humano é um animal gregário aí você fala não mas não é possível que o cara vai fazer um non sequitur desses não é possível que a liderança de um movimento tão grande que quer falar de uma posição filosófica profunda embora tenha admitido lá no começo do vídeo que não entende isso não é possível que o cara vai fazer um non sequitur que cai na guilhotina de Hume e Hume tem o que? quantos séculos tem esse tipo de argumento refutado? não porque o ser humano é um animal gregário porque você tem vários animais diferentes primeiro você está comparando animais irracionais com o ser humano que é racional fora isso então ah não o ser humano é um animal gregário a gente interage logo como a gente interage a gente faz isso porque isso é multamente benéfico então eu tenho o direito como estado de pegar coisas pra você porque eu acho que eu vou fazer bem pra você por mais que você discorde gente o salto argumentativo aqui é um negócio que não é nem olímpico é intergaláctico como é que você pode querer fazer um salto desse falar não o ser humano se beneficia do compartilhamento do compartilhamento pegando o vocabulário o ser humano se beneficia da interação sim isso se chama divisão internacional trabalho por exemplo ou sei lá comércio certo é melhor que você se especializa se especializa em uma coisa e eu em outra e depois a gente troca então você planta milho ou planta cenoura e a gente troca você estuda filosofia eu estudo matemática e um ensina os filhos do outro ao invés do outro todo mundo tem que estudar sério isso são trocas isso acontece voluntariamente por que a gente faz trocas? por definição do que é uma troca porque aquilo que eu estou recebendo eu considero subjetivamente superior àquilo que eu estou dando e você faz a troca porque você considera aquilo que eu estou te dando subjetivamente superior àquilo que você está me dando exemplo você comprar uma lata de milho numa loja você fala a lata de milho é um real eu prefiro essa lata do que um real e o vendedor fala eu prefiro um real do que a lata tá bom tá todo mundo mais feliz nós temos uma coisa voluntária aqui quando você mede o imposto você vai falar assim ó tá aqui uma coisa que eu quero é um aumento da STF ah eu não quero pagar foda-se você vai pagar ah e se eu não quiser pagar eu vou te bater isso não é uma troca isso não é compartilhamento isso não é interação social isso é crime isso é roubo isso é exploração isso é parasitagem e o sujeito confunde os dois sabe porque assim até é em algum nível perdoável algum liberal clássico que fala assim tá é verdade você não queria pagar mas a gente precisa fazer isso porque isso seria economicamente ineficiente se a gente não fizesse tá errado mas pelo menos você tem a dignidade de diferenciar uma troca voluntária de um assalto e falar não mas é que o assalto seria conveniente pelo menos você é um bandido honesto você fala assim ó tô roubando você mas é que se eu não te roubasse né meu filho poxa sabe eu sei que assalto tá errado mas é que a gente tem uma quantidade socialmente eficiente de assalto pelo menos o cara tem a dignidade de falar eu sei que tá eticamente errado mas vamos não conversar sobre isso pelo menos você reconhece isso e daí a gente tem o auto-argumentativo da coisa porque assim gente esse vídeo sem dúvidas é o pior vídeo que eu vi nesse ano a dúvida que eu tenho é sincera eu sei que às vezes eu exagero no canal faço piadas ou alopra etc mas agora é sincero eu tô na dúvida se esse é o pior vídeo que eu já vi na minha vida e eu já debati um cara que tentou me argumentar que axioma é o que as pessoas concordam e que matemática é cultural e eu já passei por isso e esse aqui tá ganhando troféu eu acho eu tô pensando assim porque não é possível eu sou meio esquecido se tem alguma coisa que eu esqueci talvez aquele vídeo lá do Clarion lá atrás meu Deus aquilo foi horrível também não sei eu preciso voltar pra isso e tudo mais mas eu preciso ter um tempo de desgraçamento mental pra processar isso mas aí vem o auto-argumentativo ah mas eu não assinei o contrato social que é o argumento libertário ah não existe um contrato social eu não consenti resposta Renan foda-se uma das lideranças de um movimento que quer causar uma mudança política no Brasil respondendo com foda-se aí outra coisa também que ele fala não é isso eu quero me secessionar individualmente eu quero ficar sozinho aqui foda-se que você quer de novo foda-se e de novo demonstra que ele não compreende o básico do argumento libertário que pelo menos isso o Arthur quando ele falou errado pelo menos ele escreveu isso certo ele falou a posição libertária é que é antiético você violar a propriedade sempre você sempre não pode violar a propriedade privada porque isso seria antiético pelo menos ele acertou nisso ele compreende que é o que é a gente quer interagir sem violação de propriedade privada sem agressão o Renan parece dar impressão aqui de que ele acha que na verdade o libertário quer viver sozinho eu defendo o livre-mercado gente da onde que eu quero viver sozinho entendeu eu tô falando aqui com 500 mil pessoas eu sou um libertário você acha que eu quero viver sozinho tá bom que eu sou curitibano mas pô e de novo ele responde com foda-se todo um argumento ético filosófico constitucional até que você pode fazer em defesa da secessão individual que o próprio Ludwig von Mises defendia inclusive vocês querem pegar isso que a galera fala não o Ludwig von Mises defendia o Estado ele colocou lá no livro dele liberalismo que se a gente pudesse estender secessão a nível individual isso deveria ser feito quer dizer agora o Renan mandou Mises se fuder tá bom o cara dá um foda-se no argumento disso e demonstra que ele não incompreende o que que é a ideia libertária de secessão individual que é você falar assim tem uma união política aqui que não me representa eu não quero participar dela eu quero me secessionar individualmente não preciso pedir autorização das outras pessoas certo imagina assim você falar não eu quero me divorciar mas eu preciso fazer uma pesquisa de opinião aqui eu preciso ver com a minha família se eles autorizam isso seria absurdo ah eu quero me demitir de uma empresa não mas tem que ver se os chefes e os colegas concordam isso seria absurdo não não eu quero deixar de participar de um país não aí não aí você não pode a posição libertária é que se você não quer participar você pode se secessionar deixar de participar dessa união política e participar de outro se quiser você pode morar no mato se quiser pode não é uma boa ideia você pode mas a gente quer viver em sociedade a gente quer interagir inclusive você pode tirar o nome anarcapitalista e só colocar sociedade tá bom vale porque a interação pacífica entre as pessoas buscando objetivos mutualmente construtivos tá bom é uma definição possível de anarcapitalismo é isso que a gente quer o cara falha totalmente em compreender isso e daí vem o argumento de que não mas o coletivo os grupos ajudaram a formar a língua que você usa a sua culinária os ritos os mitos o que você usa tal tá mas de novo isso é um non sequitur só porque eles fizeram isso não quer dizer que eu devo obediência certo? digamos você usa celular hoje se por acaso deve obediência o cara que criou um celular pra você não mas é que usou aí transformou sua vida enriqueceu você você deve imposto pro cara que inventou o celular agora? alguém inventou leite pasteurizado você deve imposto pro cara por causa disso porque ele fez isso aí não os caras criaram o mito a história a língua tá se eu falar inglês agora eu pago imposto é isso? é um negócio bizarro não pessoas tiveram ideias construíram coisas então porque você usa se deve tributo a elas tá talvez isso seja uma forma assim muito bizarra mesmo de um argumento de propriedade intelectual talvez mas ainda assim não legitimaria o estado pra começo de conversa só legitimaria no máximo um pagamento você fala assim não alguém inventou sei lá o fogo então você deve isso a ele mas daí que eu uso a língua pô tá bom e se eu inventar uma língua sei lá vou falar esperanto pronto agora não preciso mais pagar imposto ah mas isso aqui ajudou você a compreender as coisas e criar rituais e histórias e tudo mais é e daí da onde que isso pula de um é pra um deve da onde que isso cria um dever ético pra mim da onde que isso você fala assim ah não isso aqui criou histórias que te ajudaram a compreender o mundo tá bom digamos isso criou uma dívida por acaso eu tô te ajudando a entender coisas aqui então agora você sabe que você tem que mandar o imposto pra mim né porque eu ajudei você a entender o mundo melhor meu Deus meu minha nossa senhora se você quiser também mandar um dinheiro pode ser doador lá no padrinho.com.br barri 10 radicais tal legal isso é uma troca voluntária agora o nível de salto argumentativo aqui é uma coisa bizarra de você falar que ah não só porque culturas e ancestrais ajudaram a criar histórias e tudo mais isso aí fundamenta uma relação de domínio de mando e de tributação por e daí ele usa o argumento do povo judeu pra dizer que assim ah não os povos judaicos que aliás viviam escravizados segundo a história não tô dizendo que isso realmente aconteceu mas segundo a historinha viviam escravizados no Egito onde a sociedade achava isso muito natural muito normal era de costume tinha um pessoal que discordava mas eles eram judeus então foda-se eu poderia perfeitamente pegar o argumento do Renan aqui e virar e falar não tá certo não tinha que ir não tinha que ter fugido não todo mundo considerava aquilo natural no mundo inteiro inclusive não era só no Egito o mundo inteiro considerava natural normal né você ter um povo escravizado que tem de errado nisso isso é um argumento comum você vê como você pode virar o argumento você vê que foi um argumento coletivo extremamente perigoso não porque o povo judeu queria né alguma coisa pra eles se sacrificarem e tudo mais e de novo você vê que ele confunde as noções de Estado e sei lá sociedade grupo interação tudo faz não mas eu queria ter alguma coisa assim construída entre entre nós seres humanos né que seja linda e maravilhosa e que ela é tão bonita que se alguém fosse acabar com isso sei lá eu morreria por isso eu gostaria disso isso é uma sociedade livre sim ok não tem nenhum problema com isso ninguém precisa ser obrigado a participar disso sei lá pega um casamento sei lá se alguém fosse matar entre eu e minha esposa eu iria eu sim é ok alguém precisa ser obrigado por causa disso eu dei uma dívida em relação a sei lá outras pessoas casadas por causa disso sei lá não eles queriam alguma coisa não sei o que tá tá então eles queriam ter né interação pacífica no canto deles sem ser escravizados e obrigados a trabalhar pra outra pessoa e entregar parte dos seus rendimentos é a mesma coisa que os libertários querem aparentemente não 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 entra na cabeça do sujeito que é isso não aí é isso e legitima o estado por quê por quê qual é o ponto não há não há puramente aí vem outro argumento que você já percebe que o Renan nunca esteve a 4 metros de distância de um livro da Inrange porque não é possível porque ele quer falar assim ah não é porque existem vários mitos e histórias não sei o que as religiões que tem sacrifício né que as pessoas sacrificam pelos outros glorificam isso então isso quer dizer que sacrifício é uma coisa importante não a gente tem várias histórias em que tem escravos a gente tem várias histórias em que mulher apanha a gente tem várias histórias em que um monte de gente morre quer dizer que isso é necessário não quer dizer nada um puta assalto lógico gigantesco não porque o sacrifício é uma coisa importante então a gente tem que se sacrificar pelos objetivos ancestrais e tudo mais tá bom então você quer defender uma lógica de sacrifício que é o oposto diamétrico ético de liberdade porque liberdade a lógica e eu não tô nem falando de libertarianismo anarcapitalismo aqui eu tô falando de uma lógica que assim qualquer liberal meu Juan de Mariana lá atrás pô pega sei lá um John Locke básico algum sei lá Thomas Jefferson liberdade americana alguma coisa assim e falar assim a função do indivíduo é ser a felicidade dele mesmo pode ser um Aristóteles também não sei você pode sacar vários autores pra isso não é como se fosse uma ideia libertária anarcapitalista já é antigo pra caramba a função do indivíduo é ser feliz pra ele mesmo cara encontra a sua felicidade essa é a ética liberal a ética do indivíduo teu objetivo como indivíduo é você ser feliz certo se tem alguma coisa que você gostaria tanto de preservar que você viver e ela deixar de existir te causaria tanta dor que você prefere morrer tá mas você decidiu fazer isso é uma decisão sua baseada nas suas decisões emocionais você não tem uma dívida de servidão você não é obrigado a fazer isso você fez porque você quis certo isso pode existir? pode sei lá tem um monte de causas que você pode imaginar outra coisa é falar assim não, você é obrigado tem uma dívida de servidão ok você tem que se sacrificar a gente tem que glorificar o sacrifício a gente tem que glorificar o sacrifício porcaria nenhuma isso aqui é uma ética socialista de ponto a ponto é uma ética de sacrifício não, não, você não pode ter as coisas você tem que se sacrificar você tem que dar você tem que entregar você não pode ter é o outro que merece não você você ter tá errado é uma ética de sacrifício essa é a ética de sacrifício isso é o posto diamétrico de liberalismo por isso que eu digo que ele falhou completamente nesse vídeo ele não falhou só em criticar a ética libertária ele falhou em defender liberdade esse L do MBL agora dentro desse argumento é tão L quanto L do PSOL falar uma ética de sacrifício tá bom, então é uma ética de sacrifício volta aquele negócio que eu falei lá antes tá bom é uma ética de sacrifício a quem? porque quem vai receber também tem que obedecer uma ética de sacrifício também tem que entender que sacrifício é uma coisa muito importante então ele não pode receber ele tem que se sacrificar também e quem recebeu tem que se sacrificar também como se eu fizesse assim olha eu fiz um bolo mas eu não posso ter bolo eu tenho que dar bolo pros outros então eu dou bolo pra alguém alguém dá esse bolo pra outra pessoa porque ninguém pode ter bolo a posição ética a posição moral a gente não pode ter a posição ética e moral a gente não pode ter bolo então você vai ter que passar um pro outro quem que vai ganhar? e quem que decide quando fala não, aí já deu como que vai funcionar isso? aí você vai ter que ter ou um grande líder do coletivo ou sei lá a ditadura não sei se vai ter que ter alguma coisa assim mas essa ética de sacrifício é diametricamente oposta à noção de liberdade é diametricamente oposta à noção de indivíduo é diametricamente oposta à noção de propriedade privada e é um argumento que socialistas usam é um argumento que fascistas usam é um argumento que nazistas usavam de falar assim existe a nação ah, Rafaço tá dizendo que o Renan é um nazista não não tô dizendo isso tô dizendo que os dois eram um argumento e a gente não entende onde esse argumento besta louco já extensivamente refutado vai dar você fala não, você tem a nação você tem o grupo você tem aqui a nossa raça e tudo mais você tem que se sacrificar por ela ah, eu não quero me sacrificar traidor ah, você quer sair? não é pau no seu cu pronto, tá refutado pronto, vem pra cá esse tipo de argumento que você vê sendo colocado é o argumento que ele coloca que não, tem que ter o sacrifício porque isso tá nas histórias e daí ele se refuta porque daí ah, isso não deu pra entender como é que isso passa por ele passa pela equipe passa por todo lado e vai depois ele se refuta porque ele fala não, agora vamos contar ajudar a legitimar o meu argumento tá invasão dos povos indo-europeus minha nossa vai lá, Renan tá bom, vamos lá não, porque teve os povos indo-europeus que invadiram não sei o que e dominaram os povos a Grécia, o Cáucos, a Pérez e eles daí fizeram dominação em uma sociedade estratificada e daí eles criaram ideologias mitos histórias pra legitimar isso que eles estavam fazendo e daí porque a gente tem olha só como a gente tem nas religiões nas histórias nos mitos um monte de sacrifício então deve ser porque sacrifício tá certo porque essas histórias foram criadas por um bando de invasores que matou e escravizou uma galera e daí eles criaram essas histórias mas se essas histórias dizem é porque tá certo como é que o cara se autorrefuta num vídeo e não percebe e não é só ele a equipe inteira que editou isso aqui como é que o editor não percebeu como é que cara, você tá me zoando Renan, fala era trollagem fala tá bom tudo bem haha pegadinha do malandro não é possível eu não consigo entender como isso passou é sincero, gente eu não tô exagerando sincero eu vi o vídeo eu tive um momento assim de uns 5, 10 minutos de olhar pra parede e pensar mas pra onde que o ser humano tá indo? é verdade eu não tô exagerando assim, é bizarro esse tipo de coisa aí depois não, não, não mas como é que isso fica certo? não, mas que Deus possa se misturar e daí ficou tudo bem porque claro lógico a gente sabe né que se alguém domina o outro mas né ao longo das gerações eles viram um aí tá tudo bem dominar o outro porque daí eles são mesmo eu gostaria de saber qual é a lógica tipo qual é o e daí ele usou umas historinhas de uns povos lá pra tentar usar de argumento mas honestamente é irrelevante porque isso aqui você já vê o fundamento do argumento do cara e vê que isso não faz o menor sentido isso aqui é bizarro gente isso aqui é uma lógica perfeitamente coletivista e o fato que ele faz esse argumento sem perceber é extremamente preocupante em vários níveis diferentes não só pela pessoa dele mas pelo fato do movimento que ele é uma das lideranças principais não é o peão não é o cara lá que tá atrás da câmera apertando o botão é um dos caras que tá puxando cabeça ali dentro é um dos caras que tá puxando a coisa pra frente que tá organizando e tudo mais e me deixa preocupado com quem tá se associando com esse movimento porque de novo olha o que uma das lideranças tá falando zero conhecimento da crítica da Inrange sobre uma ética coletivista sobre uma ética de sacrifício zero coletivismo do argumento do hegeliano de coletivo onde ele vai dar zero conhecimento de liberalismo é um desastre completo e desmedido isso aqui isso aqui não é um Zé qualquer não é um idiota numa sessão de comentários que você só vai banir o cara e mandar pros cambau é a liderança de um movimento gigante isso aqui é preocupante e é isso aqui que eu combato esse canal existe pra combater esse tipo de coisa lógica coletivista lógica de sacrifício dizer que você tem que você existe pra servidão pras outras pessoas tá bom vai deixa a tela preta muda a voz dele lá e fala tá bom quem que falou isso pega aquele vídeo do Renan sabe pega a parte da introdução que entregaria que ele é pega só os argumentos dele deixa a tela preta muda a voz um pouquinho passa pras pessoas e fala quem que defende essa ideia aqui quero ver o cara falar é não é eu acho que é liberais é isso aqui que eu combato é isso aqui que é o que tá errado com a sociedade hoje com o mundo hoje é você achar que você tem uma ética de sacrifício que você deve aos outros que você deve aos que você porque você existiu e alguém criou uma língua culinária e sei lá uma historinha e você usa elas hoje e você tem uma dívida de servidão e obrigação e tributo com ele isso aqui não é só sobre imposto isso aqui é uma ética inteira de como o cara vê a relação individual em relação entre indivíduos e é isso aqui que eu considero que a coisa mais fundamentalmente errada no mundo hoje defendida por uma liderança de um movimento com o livre no nome por esse vídeo é isso tchau tchau